e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma animação bacana essa animação aqui foi feita pelo ak ryosuke 839 é uma animação hang doll você não substitui o arquivo pede lá e fp se apenas adiciona uns seis ou sete arquivos dentro do seu gta ele trabalha mais na estrutura das quedas dos veículos aí então eu vou demonstrar aqui as quedas nem muito aliás dos veículos as quedas dos pedestres e vai trabalhar mais luz na queda dos pedestres só vou demonstrar que a queda com o cj pra você ver como é que fica isso daqui é mais para os pedestres mesmo acaba afetando o cj se jogar no veículo ele parece uma gelatina to usando a animação original do cj pra vocês verem apenas como é que funciona um hang doll vamos mostrar que é uma outra área melhor com armas vamos mostrar aqui uma outra área melhor com armas como eu disse ele fica bem melhor para os pedestres essa animação hang doll aqui quando você atira em alguém ela cai de um jeito diferente ele vai cair todo desengonçado do jeito que você que ele tiver em movimento ele caiu ele se distorce todinho vamos ver se eu consigo dar um tiro a queimar roupa aqui ó vai para trás muito bacana quem tiver tendo problemas com arquivo pdfp e não conseguir editar pelo menos tenta colocar esses arquivos aqui ó e já vai ajudar em seu gta e nem gelatina mesmo da forma que ela tiver ela cai as explosões também ficou bacana deixa eu ver errei eles voam longe mostram os pés voando em vez de ele cair no chão muito bacana esse animação que ele fica todo destroncheado beleza então galera quem quiser a animação hang doll para poder estar testando vai ser bem na cabeça dele a granada só adicionar os arquivos só adicionar os arquivos agora nas quedas para o cj já não fica tão assim mas dá bom deixa eu mostrar aqui uma queda olha olha ali vira geralatina ó bate no chão e pula beleza então galera vocês podem estar testando aí no seu gta então fui vou deixar essa daqui com uma v1 né porque eu vou postar outras aí logo em seguida beleza então galera então fui tchau